Quem segue o Brizando lá no Instagram sabe que eu sou a louca do queijo, que eu amo o queijo e eu encasquei daí então que eu quero fazer o meu. Vamos acompanhar essa saga? Oi gente, eu sou a Carly, seu Brizando na Cozinha e hoje estou aqui assim ó, bem no freestyle. Por quê? Porque hoje eu vou trazer vocês pra essa experiência do meu primeiro queijo. Sim, vou fazer meu primeiro queijo pela primeira vez e decidi gravar pra mostrar pra vocês o resultado, independente se ele for bom ou ruim. Então, vamos lá, espero que vocês gostem e já vai dando aquela curtida aí pra ajudar a gente e sem enrolação vamos direto pro vídeo. Então, o que que a gente precisa pra fazer um queijo fresco? Um termômetro, esse aqui é de carne, mas eu vou tentar usar ele. Coagulante líquido, esse aqui custa cerca de uns 7 reais. E leite, esse aqui veio direto da Roça, hein? Tem 4 litros aqui, vamos ver quanto vai render. Como base eu vou usar a receita da minha amiga Nali Correia do Instagram Gourmet na Cozinha. Ela tem um videozinho super legal aqui, super didático aqui ó, sigam o Instagram dela inclusive, recomendo. E ela tem um videozinho aqui super didático ensinando a fazer o queijinho. Então, vamos seguir aqui as instruções dela. Bom, ela fala então pra gente colocar o leite aqui na panela. Eu tô usando um leite que veio direto da Roça, veio até nessas garrafas PET. O que é bem comum por aqui, viu gente? Eu não sei aí na sua região. Mas eu sempre vi dessa maneira. Então, eu vou usar aqui 4 litros de leite. Pelo visto é bem gordo esse leite. E pra fazer queijo, quanto mais gordo, melhor. E vou pesar já 16 gramas de sal. Então, a Nali diz que são 4 gramas de sal pra cada litro de leite. Então, como a gente tem 4 litros, multiplica por 4. Tá aqui então 16 gramas de sal. Vou colocar aqui. E já vou acender o nosso fogo então. Lembrando que a gente tem que controlar essa temperatura aqui, hein? Enquanto isso, eu vou misturar 50 ml de água filtrada com 4 ml do nosso coagulante. Na embalagem diz que uma tampinha tem 5 ml. Então, eu vou colocar um pouquinho menos que uma tampinha cheia aqui. Eu vou misturar nessa água o coagulante. Eu vou pegar aqui nosso mega termômetro, que não é específico pra isso, mas é o que eu tenho aqui. Vamos ver se vai dar certo. E eu vou deixar aqui, ó, até esse termômetro atingir os 37 graus. Vou ficar aqui na calma, na paciência, até atingir essa temperatura. Ó, por enquanto ainda tá nos 25. A gente já tá quase chegando na temperatura, ó, já passou dos 35. Vou esperar só chegar aos 37 pra desligar o fogo. Tá aí, chegou. Desliga imediatamente, ó. E já coloco o coalho no mesmo momento. Dá uma leve mexida. E deixa isso aqui descansar agora por 30 minutos. Será, gente? Ai, meu Deus do céu! Pessoal, lembrando que isso aqui não é um vídeo tutorial, tá? O objetivo desse vídeo é só mostrar a minha primeira experiência fazendo um queijo. E eu recomendo pra vocês o conteúdo da Anali, que é esse que eu mostrei no Instagram. Ela tem um vídeo super completinho, ela explicando tudo. E também há coisas de Nani, que eu já vi várias vezes ela fazer queijo. E ela deixa bem explicadinho, ó, no Instagram dela. Vou deixar os links aqui na descrição, tá? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui a minha experiência. Já se passou meia hora que o coalho ficou agindo ali no leite com o fogo desligado. Ficou quietinho ali. Enquanto isso, eu peguei um outro potinho, ó, desses plásticos e fiz furinhos. Pra caso aquela forminha não dê pra quantidade de leite, eu já fiz aqui uma outra forminha de queijo. Beleza? Então vamos ver aqui se coalhou. Parece que deu certo, ó. Ó, durinho. Aí eu vou pegar um acessório aqui de silicone, ou pode ser de notas também. E fazer cortes. Ai, que emoção. Nessa massa. Agora, gente, eu vou tampar novamente essa panela e deixar aqui mais 25 minutos. Passaram-se mais 25 minutos. E olha só como a massa do queijo já desceu e o soro veio pra superfície. Aí, eu já preparei aqui, ó, a nossa forminha tá aqui. Embaixo dela tá o escorredor de macarrão pra dar uma alturinha. E dentro aqui de uma tigela pra escorrer esse soro. Mas antes de tudo, eu vou tirar o excesso desse soro aqui, pra facilitar o serviço. Agora, essa massa aqui, a gente vai colocar ali na forminha. E aqui, eu vou dando uma pressionadinha pra escorrer esse soro que tá aqui. E aqui, eu vou dar uma pressionadinha pra escorrer esse soro que tá aqui. E aí, gente, fiz mais uma forminha aqui, que é aquela que eu furei. Vai dar um queijo bem pequenininho, que isso aqui ainda vai diminuir bastante. Agora, eu vou deixar isso aqui descansar, vou cobrir aqui por 45 minutos pra ele dissorar. Pessoal, passaram esses 45 minutos, ele já deu mais uma dissorada. Olha só como tá nosso queijinho. E agora, gente, eu vou levar pra geladeira pra ele firmar. No mínimo, duas horas, tá? Mas melhor deixar, se tiver tempo, um dia pro outro. Bom dia, dia novo por aqui. O queijinho acabou ficando na geladeira desde aquele momento de ontem, que devia ser, sei lá, 3 horas da tarde, até hoje. Porque eu queria deixar ele mais tempo lá, ficar geladinho, dissoradinho. Então, vamos ver como ficou. Ele ficou com essas bolinhas aqui, por conta do escorredor de macarrão que eu usei. Vou colocar na minha queijeira linda. Vou deixar aí o link na descrição de onde você consegue uma dessa. E olha só, nossos queijinhos. Beijinhos. Olha aqui. Orgulho da mãe, gente. Vamos experimentar, né? Tô aqui falando, falando. Ficou bem suavinho no sal. Eu colocaria mais. Mais. Tá ótimo. Meu primeiro queijo. Acho que deu certo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo comigo. Se você gostou, curte aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Vamo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto